Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma indicação, mais um canal de amigo, canal parceiro, nós vamos indicar para vocês hoje. O do arrebento do Roberto, nostalgia, informação, dicas de jogos antigos, ele tem uma gama de trabalho bem interessante, bastante nostalgia, dicas tutoriais, reprogramação de cartucho, tem muitas coisas bacanas por lá. Conhece, Arthur, você já deu uma olhada lá? Conheço, também já sigo, recomendo, gosto bastante da ideia de reprogramação de cartucho, acho muita ideia, muito, muito, gosto muito da ideia da reprogramação de cartucho, acho ela muito legal, tenho muito medo de fazer, mas gosto, acho muito interessante toda essa parte por trás aí, e recomendo bastante o tutorial dele, bem legal, bem bonito. Legal, isso e muito mais vocês encontram lá no do arrebento, está na descrição, está nos nossos canais parceiros, e agora vamos continuar com o vídeo, valeu! Para trazer mais um clássico para vocês, para apresentar mais um filme que merece o nosso pódio, merece aí o nosso lugar de destaque, merece figurar nesse quadro tão especial que são os grandes filmes, os filmes clássicos. O filme de hoje é The Order, ou O Devorador de Pecados, com o saudoso e genial Heath Ledger, é um filme de 2003, é um suspense, um drama muito bem amarrado, muito bem construído, e vamos começar com ele, vamos começar a saber o que o Arthur achou desse filme, por que o Arthur recomenda que ele venha a figurar no nosso Clássicos. E aí, Arthur, o que você acha? Primeiro de tudo, esse filme, quando eu assisti, ele para mim foi impactante, porque assim, caraca, foi no nível daqueles filmes que a gente assiste, a gente fica tipo, caraca, meu Deus, você fica meio estupefato com o que acontece, é um filme muito interessante, ele conta a história de uma seita que tem um ser que devora pecado, e esse ser que devora pecado, ele é visto como um problema, que ele é meio bruto, meio estranho, ele parece ser uma entidade má, e aí o protagonista, ele tenta ir atrás desse ser para poder fazer com que ele eliminasse esse ser, porque ele é um problema, e aí ele começa a pesquisar, e vai atrás, e aí começa a envolver o Vaticano, e começa a envolver a igreja e tudo mais, e vê que existe toda uma parte mística por trás disso tudo, e ele começa a perseguir esse ser, e aí ele começa a pesquisar um ritual de como se livrar desse ser, e ele começa a fazer o ritual e correr atrás, e aí coisas vão acontecendo ao decorrer dessa tentativa de se livrar desse ser, e no final, quando acontece o final, eu fiquei assim... É, não, realmente o plot do final, ele é surpreendente, ele faz valer a pena toda a experiência, como todo filme que envolve uma crença, ou um conjunto de regras religiosas, se você é um pouco mais sensível e acaba, não gosta muito disso, pode ser que você tenha uma certa estranheza, ao assistir esse filme, mas vale muito a experiência, ele realmente começa a caçar essa criatura, e buscar meios para eliminá-lo, ele não procura entender primeiro a motivação dessa criatura, o porquê que essa criatura existe, o porquê que o caminho deles acaba se cruzando, o que é de verdade essa criatura, então ele fica cego, que nessa cegueira, em busca por vingança, entre aspas, ele deixa se levar por uma máquina que está rodando, por uma mecânica aí, que está muito além do controle dele, das expectativas dele, ele vai buscar informação até aonde ele não deveria, e se ele consegue ou não, e por que que essa criatura faz isso, e como essa criatura surgiu, todas essas perguntas, o filme responde, é um filme bem fechadinho, é um filme que não deixa você sem resposta, ou se você gosta de filmes com começo, meio e fim, bem limitados e bem delimitados, você vai gostar da experiência? Vai, vai gostar, porque ele faz isso com uma maestria que surpreendeu, me surpreendeu muito positivamente, então, eu acho que assim, por conta disso tudo, de todo esse trabalho bem feito, que foi executado nesse filme, ele merece, mais do que merece, estar presente aqui no nosso Indicaeio Clássicos, porque, para a gente, ele é um filme que merece ser indicado, e é um filme clássico, porque ele marcou muito bem esse trabalho na época dele, até hoje, né, é um filme que, inclusive, eu acredito que envelheceu bem. Ah, sim, ele envelheceu bem, porque, na verdade, ele não tem grandes efeitos especiais, ele não tem nada além de muito boas atuações, então, são os personagens que conduzem a narrativa de forma complexa, mas completa ao mesmo tempo, então, por ele não contar com grandes avanços tecnológicos da época, ele realmente envelheceu, envelheceu muito bem, ele é um filme que, se você assiste hoje, e não souber que ele é um filme mais antigo, você compra a ideia que é um filme que saiu ontem. É, dá para poder comprar, que é um filme mais recente, sim. Ele é um filme atemporal. Realmente, muito triste pensar que o Heath Ledger não está mais com a gente, né, ele tem aí grandes papéis, grandes atuações, ele marcou vários segmentos, vários estilos de filme, você tem ele em Blue Black Mountain, você tem ele em Cavaleiro das Trevas, né, do Batman, você tem ele agora aqui, dentre outros, várias participações maiores e menores. Vocês gostam do Heath Ledger? Querem o especial dele aqui? Deixe aí no comentário, sugira, o que mais você gostaria de ver? O que mais você gostaria de saber mais? Nós vamos atrás da informação, nós vamos trazer para vocês, junto com a nossa opinião a respeito das coisas. Então, não deixem de assistir, é um filme que infelizmente não está disponível em plataforma nenhuma de streaming, por enquanto. Fica de novo. Mas é um filme que vale ser assistido. Vale. Arthur, mais alguma colocação? Não, acho que você falou tudo. Tudo que eu queria falar, que eu já tinha para falar, você me falou. É, eu sou desses. Eu sou desses. Maravilha. Pessoal, obrigado novamente. Curtam, compartilhem, assistam. E é nóis, valeu. Obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto